Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Priscila Tardens, sou advogada e no vídeo de hoje eu vou ensinar aos homens que sofrem o crime de ameaça como agir para poder ver as pessoas que cometem esse crime respondendo a um processo penal. Eu vou tirar um pouco da dúvida também da Giovana que ela já me pediu para gravar um vídeo explicando o que os homens podem utilizar no lugar das medidas protetivas da lei Maria da Penha que só valem para as mulheres. A primeira coisa que você tem que fazer, se você é um homem e sofreu uma ameaça, você tem que se livrar do preconceito de que o homem não pode ser visto como uma figura frágil dentro da família. É claro que se você contar para os seus amigos que a sua mulher ameaçou você, eles vão te zoar. Isso que acontece. Só que isso é péssimo. Por quê? Por vergonha, esses homens que são vítimas de violência doméstica, eles acabam não denunciando as mulheres. Eu não estou aqui para proteger ou mulher ou proteger homem. Eu acho que a vítima deve ser protegida, independentemente do gênero, da mesma forma que o agressor deve ser punido. Então, nesse nosso exemplo, vamos supor que você tenha sido ameaçado pela sua esposa. Você vai à delegacia já despido de todo preconceito porque pode ser que você vá encarar mais uma barreira em razão do preconceito. Não é raro acontecer em delegacias haver agentes que minimizam a importância do crime doméstico que é sofrido pelo homem. Se você passar por isso, insista. Não é favor nenhum que esse agente de polícia está fazendo a você, não. É obrigação dele. Se você está ali para comunicar a ocorrência de um crime, ele tem que registrar a ocorrência. Eu não estou dizendo que acontece sempre. Existem policiais que são excelentes, tá? Mas existe também a turma do deixa disso. Principalmente se esses crimes são cometidos pelas mulheres. E nesse caso de ameaça, como é um crime formal, ou seja, não tem materialidade, né? Não tem aço material, físico daquele crime. Então, é o mais fácil para ele dizer, ah, larga isso para lá. Isso não vai dar em nada, não. Então, não é ele que vai dizer se vai dar em alguma coisa. A obrigação dele é registrar. Então, insista. Se você puder ir acompanhando de advogado, melhor ainda. Mas se você não puder, exerça o seu direito de cidadão. Ele aceitou registrar a ocorrência. E aí? E aí que você vai narrar os fatos que aconteceram. Aí começa a aparecer a questão da diferença em relação às mulheres que são vítimas. E a palavra delas, muitas vezes, basta não só para abrir a ocorrência, como para condenar o acusado. Com o homem, quando ele é vítima, não acontece assim. A sua palavra tem valor? Tem. Mas não tanto quanto da mulher na situação de vítima. Se você disser, ah, ela me ameaçou. E ela chega lá e disser, não, não ameacei. Infelizmente, você vai ter que provar de alguma outra forma. E aí, como é que você faz esse tipo de prova? Eu já expliquei num outro vídeo, quando eu falo sobre o perigo da denunciação caluniosa, né? Que o homem pode sofrer. Porque lá eu trago várias dicas sobre como registrar essas discussões familiares, esses problemas que acontecem normalmente dentro de casa. E muitas vezes não há testemunhas. Então, faça uso do seu celular. Utilize câmera, utilize gravador de áudio. Se valha da tecnologia. Mas vamos lá, você acabou de registrar a ocorrência e você já tem em mente alguma prova que você possa apresentar. E aí que você tem que ler o que o agente policial colocou na ocorrência. Não assine nada sem ler. E se você achar que o que tá escrito ali não corresponde exatamente com o que você falou, peça pra ele mudar. Então, fique atento a isso, ok? E muito bem, a ocorrência tá ok. Se você fosse mulher, você já iria nesse momento informar que quer medidas protetivas. Só que você é homem. O homem não pode fazer uso das medidas protetivas. Só que existem outros mecanismos jurídicos que podem fazer papel dessas medidas protetivas. Só que não vai ser na delegacia que você vai requerer. Você vai ter que procurar um advogado. Ah, eu não posso pagar um, Priscila. Então, procure a Defensoria Pública. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Seria bem mais fácil pra uma mulher fazer. É só ela dizer lá na delegacia, olha, eu quero registrar a ocorrência e quero as medidas protetivas. Já sai dali mesmo pro juizado de violência doméstica um processo de medidas protetivas e o juiz vai deferir essas medidas em até 48 horas pra ela. Mas pra você não vai ser assim. Você vai ter que fazer pedidos específicos. E esses pedidos, o respaldo deles é encontrado em outras leis. Eu vou te dar um exemplo. Existe a medida protetiva em que você determina que o homem não se aproxime da mulher até X metros. Pra você ter um efeito semelhante, você vai precisar de uma liminar em obrigação de não fazer. Eu não vou entrar na questão técnica, né? Porque você vai precisar estar acompanhado de advogado e o advogado vai saber, no seu caso concreto, o que vai ser melhor pra aplicar ali. Mas eu só tô te mostrando que sim, existe possibilidade. Outra medida protetiva muito comum das mulheres também é tirar o marido de dentro de casa, né? O marido agressor de dentro de casa. E o homem não pode, através de medidas protetivas, pedir que a mulher saia. Só que ele pode sim, na ação de divórcio, de dissolução de união estável, requerer ao juiz que determine o afastamento do lar da esposa. Você conseguindo demonstrar para o juiz da vara de família que você corre risco, então você pode sim conseguir uma decisão com efeitos similares. Não é igual, é parecido. Mas pode servir ao seu propósito. O que eu tenho pra orientar vocês hoje, que são vítimas do crime de ameaça, é isso. Eu não tô entrando em detalhes sobre outros crimes, porque há crimes que são materiais. E aí a gente precisaria discutir a questão da materialidade do crime, como a lesão corporal, por exemplo. E isso aí eu vou precisar de um vídeo específico pra poder entrar nessa questão. Tá bom? Eu espero ter esclarecido a dúvida da Giovana e de você também, que tá acompanhando esse vídeo até o final. A gente se vê na próxima, viu? Deixa o seu like se você gostou do vídeo. E aí